A vida da gente só é boa quando a gente faz o bem. A vida tem sentido, né? Você fazer o bem, você não tem que fazer mal a ninguém. Fazer o bem é obrigação da gente, né? Eu coloco minha cabeça no meu travesseiro e durmo tranquilo, porque eu nunca fiz mal a ninguém, não faço mal pra ninguém. Não quero que ninguém faça o mal, né? Só desejo o bem pras pessoas, você tem que orar pras pessoas. Eu, aqui no domingo, né? Aproveitando dominguinho de tarde aqui, minha folga, pra mim vir aqui na casa de meu irmão. Eu vim buscar um carneiro, meu irmão me deu. Aí eu mato... Meu irmão que eu tô matando, tá com o live. Vou buscar o carneiro. Carneiro pra lá, não tá roça. Aí ele vai, ele mata o carneiro. Aí eu levo, coloco na geladeira. Eu comei uns três meses, quatro meses. Não, porque eu divido com os filhos, né? Ó, pessoal. Se eu tô na roça, meu irmão, eu não vou filmar a casa, eu fico pra ali. Filmar a casa porque o lar da gente é inviolável, né? Não se pode estar filmando. Mas é que é gostoso demais, tudo verdinho, ó. Lá pra baixo, são roças de plantações. Tem, ó, o tanque de pé e bananinha, eu não quero descer lá embaixo. Tô preguiça. O sol tá assim meio quente. Mas a vida da gente tem sentido desse jeito, ó. Minhas botas, quando você tem paz, fica em paz. Você só faz o bem, procura ajudar as pessoas. Então, eu comigo não tenho tristeza. Comigo é só alegria. É... É... Ninguém deve viver pensando em riqueza. O homem mais rico que teve no mundo era o rei Salomão, né? E ele nunca pediu riqueza a Deus. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. Você pode olhar em Gênesis que fala isso aí. Então, você tem que pedir sabedoria a Deus cada dia pra você saber viver nesse mundo de hoje, né? Diante de tantos problemas assim do mundo, você pede sabedoria. Não pede riqueza, não. A Bíblia fala que você basta buscar. O resto Deus faz. Tem pessoas que Deus não gosta de sacrifício. Deus gosta que você busca Ele. O resto Ele faz. Não precisa você se preocupar. Só precisa você buscar Deus. Tudo que você pedir, Deus te dá. Eu sou a mulher tão completa na vida. Tudo até hoje que eu pedi pra Deus, Deus me deu. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida que eu tenho. Rico? Ninguém é rico, não. Quem vai pensar em riqueza? As pessoas mais ricas do mundo, eles são infelizes, porque não podem curtir. Eu não vejo um milionário que tá aqui nessa roça aqui, ó. Simple, mas gostosa da gente tá aqui na sombra. Essa sombra aqui tá fresquinha, né? Mesmo que o sol tá meio quentinho pra lá. Mas eu tô aqui debaixo dessa sombra, aqui fresco, né? Chuva essa noite. Tem uma paz melhor do que essa, eu não tenho. Então, você nunca peça riqueza a Deus. Quando a gente morre, você não leva nem a roupa do seu corpo. Nem a sua roupa você leva. E nunca você diz que não precisa de ninguém. Eu não gosto de ver as pessoas dizendo que não precisa de ninguém. Não precisa, sabe? Porque até pra ir lá por sepultura lá, você precisa. Porque se um próximo seu não te levar, seu corpo apudesse, em cima dessa terra vai cheio de pecado. Então, a gente é obrigação, a gente só fazer o bem. Só fazer o bem. O resto Deus faz. Não peça riqueza a Deus. Peça sabedoria. E curtir essa paz aqui na roça do meu irmão. Olha, tá tudo plantado. Olha aqui os pés de milho. Meu irmão já plantou tudo. Ali tá o carro. Vim no carro ali. Eu vim buscar um carro nele que meu irmão me deu. Eu, sem minha família, não sou nada. Meus irmãos são tudo pra mim. Meus filhos, meus tios, todo mundo da minha família. Todo mundo da minha família. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Pela família que me concebeu, né? Eu agradeço cada um. Eu amo minha família. Gosto da minha família. Eu tenho 11 irmãos. Sou unida com todos os meus irmãos. E eu gosto. Meus irmãos. Amo meus filhos. Minha nora. Meus genros. Isso é a vida. É obrigação da gente. Eu coloquei uma pró no mundo, né? Eu tenho filhos, tenho filhos, tenho genro e tenho nora. E netos. Eu tenho cinco netos. Eu agradeço a Deus todo dia pro meu neto. Tudo saudável, tudo bonito. Graças a Deus. Então, pessoal, nunca peça riqueza a Deus. Eu peço a sabedoria. Pra você lidar no dia a dia. E vamos curtir a vida. Não peça riqueza a Deus. Peça paz. Peça paz que eu tô. Eu tenho paz na minha vida. Eu tenho paz espiritual. Eu tenho paz na minha vida. Muitas vezes a gente não é santa. A gente dá resposta assim. Até no grupo de WhatsApp. A gente dá uma resposta ruim assim pras pessoas. Mas depois até a gente repende, né? Que você nunca deve discutir com o ignorante. Pela ignorância dele, você perde. Nunca discute com o ignorante. Então, o resto, perdoe. Vamos ver na boa. Essa paz aqui que eu tô ali. Ali já tá plantado. Meu irmão plantou. Aqui o tanque é gostoso. Tem coisa melhor do... Passou um domingo de tarde aqui, ó. Já, já comeu carne de carneiro. Meu irmão foi ali pegar o carneiro. Carneiro e galinha, meu irmão me deu. Aí vem pegar meus irmãos. Eles todos, ainda bem. Eu não crio, né, pessoal? Mas meus irmãos me dão. Eu não crio. Eu não crio nada assim. Eu criava muita galinha na minha roça. Mas devido que eu não tenho tempo de ficar na roça. Aí morria as galinhas. Os bichos do mato comiam. Agora quem tem que dar é meus irmãos. Galinha caipira, carneiro, porco. E o cheiro e bom dia. Né? Eu pensava que já era de tarde. Mas não é não. Agora que é 11h30. Cheiro e obrigado. Aí, Grazelli. Chega. Ô, Grazelli. Espantei pra sacar uma cobra. Deixa de ligar.